Oi Bel, acabei de ver que você está aqui. Oi pai, está assistindo o jogo que eu sei. Gente, vamos lá, vou esperar um pouco para variar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa gente, agora eu estou na dúvida se eu falei para a Nicole que era nesse Instagram. Oi Antônio! Ou se era no meu. Eu acho que eu vou... Ah, ela entrou agora. Boa. Oi Nicole, já vou te chamar. Pronto. Bom, gente, vou começar. Cinco e um. Então, hoje eu estou aqui para fazer uma live um pouco diferente, que é para justamente falar sobre um assunto específico, que é o teatro na pandemia. O teatro digital, se isso é ou não é teatro. E se não é teatro, o que é então? O que caracteriza o teatro para ser teatro? E para conversar sobre isso, está aqui nada mais nada menos que Nicole Cordery. Ela que foi considerada a rainha do teatro digital agora na pandemia. Que, assim, é uma atriz que se produz muito, que faz uma coisa atrás da outra, que está sempre trabalhando e que agora está com mil projetos. A gente vai falar da peça Pandas ou Era Uma Vez em Frankfurt, que ela está fazendo agora. Então vai ser muito bom. Eu já vou chamar ela, porque hoje eu tenho muitas perguntas. E eu vou ter que ler, gente, porque realmente não posso esquecer de nenhuma. Deixa eu colocar aqui. Olá! Ei, querida! Tudo bom? Tudo bem? Que lindo aí o seu cenário. Minha varanda. Minha varanda, pois é. Nossa, é lindo! Meu cor do sol está ali. Minha luz natural. É, então. Eu estou aqui com a minha... Como se chama? A luz lá? Ring light. É. Estou aqui para dar essa luz aqui. O meu é o sol mesmo. Estou na varanda. Se não vê a tigra, mas por enquanto está gostoso aqui. É. Vamos lá. Temos muitas coisas. Primeiro, eu queria agradecer que você está aqui. Estou muito feliz. A gente se viu ontem na peça. E agora a gente vai ter esse tempo para bater esse papo mais, assim, diretamente. Depois a gente fala da peça. Mas antes eu queria, enfim, que você se apresentasse um pouco e falasse como que você se interessou pelo teatro. Como que começou o teatro na sua vida? Nossa. Nossa. Das três eras, né? Bom, sem mais nada. Obrigada pelo convite. Tenho acompanhado a sua imersão aí nessa busca de conversar com pessoas. Eu acho que um dos grandes aprendizados para mim nesse momento de pandemia é que muitas pessoas estão usando isso para se aproximar. Eu nunca fiz tantos novos amigos como nesse período, né? E são amigos do Instagram. Eu estou fazendo uma peça com o Mauro Chames, que é meu amigo do Instagram. Bruno Cote, meu diretor. Eu nunca tinha visto ele na vida. Então, eu acho que tem um lado positivo das pessoas estarem mais abertas, sabe? Estão em casa, protegidas, mas ao mesmo tempo estão abertas para dialogar com o outro. Eu estou achando isso incrível. E achei incrível poder te conhecer também nesse período. Eu também. Eu não conhecia. E agora eu falei, nossa, estou acompanhando, estou vendo as entrevistas que ela está fazendo. Tem um olhar aguçado e jovem. E você faz perguntas, muitas vezes, que a maior parte das pessoas não faz por, sei lá, politesse ou sei lá o quê, ou porque ela já deveria saber aquilo. E você se autoriza a perguntar tudo que vem na sua cabeça. Eu acho isso genial. Então, eu já sou sua fã. E, bom, indo aí para a sua primeira pergunta. Cara, eu faço teatro desde que eu tenho oito anos de idade. Nossa. Eu estou com 45. Então, assim, para mim o teatro sempre esteve na minha vida. Eu sempre brinquei de atuar quando eu era pequena. E com oito anos, de fato, eu comecei a fazer teatro num grupo de teatro em Niterói. Eu sou lá de Nikit City. Uhum. É... Comecei muito novinha, já atuando, sabe? Atuava na própria escola, fazendo coisas. Teve um teatro na escola que eu estudava, que eu ia chamar o Teatro Abel, de Niterói, para quem é de lá, enfim, sabe? O teatro inaugurou quando eu era pequena. Então, assim, eu, desde muito nova, fiz peças num teatro profissional, né? Ingressei numa companhia de teatro amador e fazia muitas peças aos finais de semana. Então, eu ingressei na vida do teatro profissional, mesmo que fosse amador, mas assim, com caráter profissional desde muito jovem. Com 17, 18 anos, eu comecei a fazer oficinas, cursos livres na Cal, em Laranjeira, né? E aí, nessa virada do que vai fazer de vestibular e tal, eu fiz comunicação social e entrei na Cal, curso profissionalizante. Me formei em 96, né? Entrei em 92, 93 e me formei em 96. Então, o teatro vem desde sempre, assim. Eu não... Foram pouquíssimos os anos da minha vida em que eu não estive em cena, no palco, né? Atuando, de fato. Mesmo quando fui morar na França, também atuei muito lá, fiz sete espetálios. Você morou lá? Morei, morei cinco anos, em Paris. Quando eu fiz a etapa, eu fui direto pra morar lá, fazer uma formação em Mímica, em Paris. Ah, e foi muito importante, você acha, ter ido pra lá assim? Foi. É porque eu perguntei isso também pra Ana Lúcia Torre, porque eu queria muito, assim, talvez, não sei, estudar fora. Você acha que é importante pra um ator? Claro. Sabe o que eu acho? Eu acho, assim, que o que mais caracteriza a minha formação é a diversidade de formações. Eu saí de uma formação em Niterói, de teatro amador, que era, tipo, narrar, você carrega cenário, faz não sei o que e tal, sem muita técnica. Aí, eu fui pra Cal e ganhei muita técnica. Aí, eu saí da Cal, eu vim pra São Paulo direto pra trabalhar no Tapa, né? Tava lá fazendo as oficinas e imediatamente peguei um espetáculo, o Tambor e o Anjo, que, enfim, que foi uma delícia fazer. E fizemos de 2000, final de 2000 até 2004, quase, né? Aí, tive a formação Tapa, que você bem sabe qual é, maravilhosa, incrível, teatro de repertório, teatro clássico, com formalismo que é pra potencializar o texto, né? Aí, disso aí, eu fui pro Lecoque, que era o oposto. Que é teatro físico, não tem personagem, não tem psicologia, não tem circunstâncias dadas, não tem gênese, não tem nada. Você é uma porta, você é uma planta, você é uma parede, você é um abajur. Beleza. Quando voltei de lá, voltei sem companhia, já meio óculos, e comecei a me produzir. Porque eu falei, bom, vou fazer, né? Chamava meus pares, trabalhei muito com a Clara Carvalho, a Malu Bazan é minha parceira, a Malu Tapa passou no Tapa, né? Então, eu acho muito importante, quando você me pergunta se ir pra fora é importante, não é o ir pra fora, eu acho que é você buscar outras formações, pra que elas se convertem, sabe? Pra que você não fique só uma atriz de uma linha. Eu acho que essa abertura me ajudou muito a entrar de cabeça nessa coisa do teatro digital, agora teatro online, sei lá, experiência cênica, experiência... É, não tem nome ainda, né? É, precisa falar o que as pessoas quiserem chamar, tá de boa. Mas eu acho que é isso, é você estar aberto pro novo, sabe? Porque às vezes, você sabe, quando você faz parte de uma companhia de teatro, muitas vezes você começa a acreditar que só aquilo que é o correto, é só aquilo que existe, né? E, naturalmente, você começa a gostar menos das outras coisas que não são parecidas com aquilo que você faz. Isso sempre me incomodou muito. Então, eu acho que eu fui atrás, justamente, de abrir, ampliar e entender que existem muitas coisas diferentes que você possa fazer no teatro. Agora, conversando com as pessoas, eu tenho conversado com pessoas também que não são do TAPA, né? Eu tô muito estudando lá e tudo mais. E aí, eu falo pro Tolentino, né? Eduardo, tal pessoa disse isso. O que você acha disso? Aí, também, é legal essa troca lá dentro, né? Claro! Acho que cada vez que a gente olha outros pontos de vista, o nosso também se fortalece, né? Sei lá, tem uma base, assim, maior. E você disse que você, assim, você ficou em cartaz desde que você começou, né? Praticamente fazendo teatro. Como que você tá se sentindo agora, nesse momento de pandemia, de... Eu tô sentindo em cartaz fazendo teatro. É a polêmica aqui. Cara, é muito diferente, assim. Não tem o deslocamento. Eu não saio de casa, né? Pra ir pro teatro. Tem todo aquele tempo, né? Que eu adoro de tomar um café, de conversar sobre a vida, de alongar no chão do teatro. De... Aquele momento, né? De introspecção no camarim. Mas eu tenho um camarim aqui em casa. Tipo, com as luzinhas, tudo bonitinho. Então, eu consigo reproduzir um pouco, sabe? Aquilo que eu faço no teatro. A gente tá em cartaz desde o último final de semana de abril, né? Então, pensa. Eu tô mais tempo fazendo pandas do que, sei lá, do que eu fiz... Não sei que peça. Mas alguma peça, provavelmente, eu fiz menos... Deadline, talvez. Eu fiz menos do que fiz pandas. Porque... Né? Nem contei. Mas desde o final de abril, vamos lá. Maio, junho, julho, agosto. São quatro meses. Uhum. Né? Sem parar. Sexta sábado, pingo. Agora tá só sexta sábado. Então, eu me sinto em cartaz. É tudo mais condensado, sabe, Natália? Assim, por exemplo... Se a peça é às oito, seis e meia, eu e Mauro, a gente começa a bater texto ou falar da vida ou contar as desgraças um pro outro. Então, seis e meia eu tô ali. Então, isso significa que, sei lá, seis da tarde eu começo a me maquiar, eu começo a me preparar, ou eu lavo o cabelo certo pra deixar ele despeiteado. É... Eu não aqueço voz, porque no começo eu aqueci a voz loucamente, porque eu sou a louca da voz, né? Sou filhote de Lúcia Gaioto e, tipo assim, pra tudo eu aqueço voz. Assim, pra ir na padaria eu aqueço voz. Então, eu sou aquela que fala bom dia pro porteiro, completamente projetada. Primeiras apresentações, o Bruno corte pelo unicórnio. Menos. Muito menos. Não queremos essa voz potente, porque você tá gritando no meu ouvido. Eu tô de fone. Aí eu... Ah, tá. Então, não pode aquecer voz, que é uma coisa que normalmente no meu ritual leva uma hora. O que que eu vou fazer pra me preparar? Aí eu fico me maquiando, fico, enfim, batendo papo com o Mauro. Às vezes toma uma coisa, sei lá, um uísque, uma cerveja, ou uma água, ou um chá. Ó, entrou o Mauro aí. Não posso mais falar Mauro. Ah! Exato! Agora a gente vai falar. Mauro, eu tô falando que como é que a gente se aquece, toma um uísque. Mas, enfim, tudo isso pra dizer que eu me sinto em cartaz, porque eu tenho rituais. Esses rituais envolvem, né? A troca de... Não chora não, meu filho. Você não me negue nada do que eu tô dizendo aqui, hein? Porque tá me esperando já, porque daqui eu vou direto. É, exatamente. Hoje tem peça às oito, né? Tem peça às oito. Mas então, a gente começa esse processo às seis e meia. A gente gosta de bater o texto rapidinho, sempre, inteiro, né? Da peça. É... E é isso. Eu me sinto em cartaz porque tem toda essa preparação, tem a peça. Ela é uma versão mais curta do que uma peça que se eu tivesse, né? Ternobyl tinha, sei lá, uma hora e meia. Ela é mais curta, sim. Mas ela tem o bate-papo. E esse bate-papo, muitas vezes, você viu, vai até, sei lá, dez, nove e quarenta. Às vezes vai até onze, dependendo de quem tá lá, né? Então, esse bate-papo pra mim é quase como se fosse o tempo de aplauso, mais o tempo que você vai pro restaurante conversar com a galera, os amigos que foram te assistir aquela noite, entendeu? Então, é uma noite completa. Eu não posso viajar, eu não posso sair, porque eu dependo aqui da internet boa e daquele fundo do meu quarto azul. Assim, eu tô em cartaz, eu não posso sair por aí, entendeu? Eu tô presa aqui na minha internet, na minha casa e nesse cenário, né? Então, me sinto assim, me sinto alegremente. De alguma forma, esse novo formato pode substituir o teatro? De forma alguma. De forma alguma. Eu jamais substituiria. O que eu acho é que eles podem coexistir. E eu acho que essa forma híbrida chegou pra ficar. Essa é a minha opinião. Eu acho que se amanhã chegar um chinês, um japonês, um russo e falar tá aqui a vacina, todo mundo tá vacinado, uhul, vamos nessa. Eu volto pro teatro, até porque a gente tem muita coisa pra fazer. Eu tenho Tchernobyl, eu tenho as peças do Dan Rosseto que pararam. Eu tenho um monte de coisa pra fazer imediatamente, sabe? Mas eu acho que eu continuaria fazendo os pandas se over público. Por exemplo, depois de voltar do teatro, uma apresentação meia-noite, onze e meia, já aquecida, ou num dia de semana, entendeu? É, entra em um lugar, né? É, exatamente. Eu tenho muito ficado, nossa, por que que tá gerando tanta discussão isso, né? Assim, é teatro, não é teatro, é teatro, não é teatro. Assim, as pessoas têm falado muito sobre isso, só que é o que você falou, tipo, são coisas que podem coexistir e até isso que você falou, por exemplo, em outros horários que os teatros não funcionam, por exemplo, né? Sim. Isso é muito legal, tipo, de realmente... Tem que realmente dimensionar que tem muita gente que não pode se deslocar pra ir ao teatro. Tem muita gente que tá em outros estados, em outros países e querem ter a experiência, né? Então, sei lá, por exemplo, a gente pode armar um dia fazer a peça pra pessoas que estão numa residência de terceira idade, por exemplo. Põe no telão e vamos fazer a peça. Essas pessoas não poderiam estar se deslocando, né? Muitas vezes. Então, por que não? Eu acho que tudo que chega é pra somar. Mas nunca mais diria, ai, eu não volto a fazer teatro na madeira pra poder ficar em casa. Isso não. Até porque chega uma hora que você quer. Você quer ver gente. Você quer um pouco de ácaro de teatro, né? Sim. Exatamente. Aquele cheiro, né? Aquele... Aquele ponto, né? Porque, gente, senão o que vai ser? Você não vai mais comprar remédio pra energia? Eu tenho alergia mesmo e eu tinha que tomar assim. Eu também. Eu também. Eu sou dependente de loratadina. Claritina. Entendeu? Imagina. Imagina. Aliança francesa. Fiquei muito tempo naquele Aliança francesa lá. Naqueles camarins, ensaiando e tal. Eu era totalmente entupida. Totalmente. Hoje em dia eu faço foto indiana, um monte de coisa. Mas assim, minha respiração tá bem melhor. Nossa, exatamente. Pelo menos isso, né? Eu tenho um amigo que tá fazendo um curso com o Tolentino agora, online. E ele é do Acre. Enfim, a gente se conheceu assim também. E ele falou que, pra ele, tá sendo muito importante, assim. Tipo, esse momento. Pra ele... Ele falou, eu não teria essa oportunidade. Tipo, mesmo. E mudou, assim, minha vida. O meu olhar. Então, pra mim, foi... Então, acho que tem isso. Você tem pessoas assim que foram assistir a peça e tipo... Muitas. Tem um grande agora também. Outro novo amigo pandêmico. Eu tenho a minha lista de amigos pandêmicos. O Rogério Azevedo, lá do Cariri. Ele assistiu o Pandas. Ele segue o Nós, que é a websérie que eu faço com a Larissa Ferrari, que eu acho que tá aqui também. E ele falou isso num dia, no debate do Pandas. Ele falou assim, olha, eu agradeço essa pandemia. Porque agora eu tô tendo acesso a peças nível Sesc São Paulo. Eu teria que deslocar. Ele, como artista, né? Falando. Eu teria que ir pra São Paulo, ter grana pra essa viagem, ter grana pra me hospedar, pra assistir dois espetáculos. Agora, eu assisto dois, três espetáculos por final de semana. Com muita qualidade, né? E, pra ele, ele não lamenta em nada o fato de estar sendo online. Então, ele assistiu toda a programação do Sesc. Agora tá vindo a programação da Vivo. As pessoas que estão fazendo pela Simpla. Então, tem um lado bacana, assim, que eu acho que veio pra ficar, sabe? Porque o híbrido, pensa comigo. Ele já vem namorando com a gente desde que começou a internet, né? Raros são os espetáculos que não usam mapping. Não, não dizem o táculo. Mas enfim, espetáculos. Muita gente usa mapping, usa vídeo, usa o híbrido. Quando eu fui pra Paris, a peça que eu montei lá e trouxe pro Brasil chamava Strindbergman. Era um diálogo entre a mais forte do Strindberg e Persona, que é o texto que dialoga com a mais forte, né? Foi escrito em resposta a. E a gente fazia, num telão, a gente fazia a mais forte. Eu era a senhorita Y, né? Que não falava, porque foi criado até pra Paris pra que meu sotaque não fosse um problema. E eu fazia a Elizabeth Vogler em cena com a Janaína Sodor, que era a alma. Então, quer dizer, o audiovisual no teatro já é uma coisa assim... Isso vem desde, sei lá, da época do Brecht, Piscator, né? A gente sabe disso. Mas cada vez mais forte, sabe? Com essa integração. A diferença agora é que a gente tá em casa. Mas assim, o que a gente faz com as bandas é um híbrido de audiovisual. É. Eu não posso sair tanto de cena. Eu tenho que estar dentro aqui da visão do vídeo, né? E é o que eu falei ontem na discussão até. Que vocês verticalizam o que é pelo Zoom, né? Vocês não ficam tentando imitar. Eu acho que talvez esteja aí o segredo. É assumir isso, né? Assumir que não é teatro. Exatamente. Não. Assumir que a gente tá em casa e que a gente tá mudando os fundos. É quase dar uma piscadinha. Ó, vou mudar. É, mas eu acho que é isso. E eu acho que isso, Natália, é uma postura de vida. Não é só no Zoom. A gente tem que assumir o que a gente é. E sempre tentar tirar a potência de cada ser, né? De existência. Não tem porque a gente ficar brigando, sabe? Por exemplo, o André Assioli fez um convite pra mim, pra Malu, pra gente fazer o Alice, o solo que eu tenho. Alice Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo, no Teatro da Vivo. E a gente falou, a gente vai adaptar a peça. Porque a gente não vai fazer... A peça filmada, ela existe. Tá aqui o link, né? Mas se a gente vai até a Vivo fazer sem o público, então a gente vai brincar com a câmera. Então é outra peça que a gente tá bolando agora. Semana que vem eu vou encontrar com a Malu, vou sair da quarentena, pra gente poder trabalhar um pouco juntas, né? Ah, ou será? Tem que assumir. Se eu vou falar uma peça inteira pra uma câmera, essa câmera vai virar um personagem. Exato. Eu não vou fingir que tem uma câmera ali. Eu tô aqui, Alice Toclas, falando com a gente a Trude Stein. Eu não tenho idade pra isso, gente. Eu amei o que você falou do cobertor. O Mauro vai matar. Nossa, eu tenho esses vídeos. Um dia eu vou liberar se o Mauro não me matar. Essas diferenças. De quando começou... Calma, você tá ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tá. Não, conta essa questão do cobertor, que vocês estavam tentando imitar uma coisa da câmera. No começo, a gente não sabia, né? Nada. A gente não sabia nada. Então a gente começou a ler essa peça. E a primeira cena da peça, a peça da qual a gente tá falando aqui, chama Pandas ou Era Uma Vez Frank. Vou te alarmar, eu tô fazendo carinho. Ele não quer que eu conte, caceta. Olha, olha a repressão. Olha aí o super ego. Vou contar. Aí a gente ficava simulando no Zoom. O Zoom tem aquele quadrado, né? Então a gente ficava simulando assim. Eu com o edredom até o nariz. Ele com o edredom até o nariz. E a gente se olhava pro lado, assim. Pra que o espectador achasse que ele estava na mesma caminha. Só que não, né? Fica ridículo. A gente sabe aquilo. O que que acontece? O Zoom espelha. Aí fica louco olhando pra cá e fica ele olhando pra lá também. A gente nem se olhasse, olhava, entendeu? Então a gente falou, não. Não é bom. Somos dinossauros. Não sabemos usar isso. E aí que fomos conversando. Ele falou, não, vamos convidar o Bruno Cote. Porque o Bruno Cote é ninja e tecnológico. Vai saber como resolver isso. E claro que a peça foi, virou outra coisa, né? Virou um diálogo que a gente tá tendo aqui. Eu tô olhando pra você. Eu não tô olhando pra você aqui, né? Vamos fazer nossa live assim. Exatamente. A gente tem que assumir. Eu tenho minha casa. Minha casa tem aqui. Tem um jardim. Você tá no seu apartamento. Na sua casa, não sei. Então eu acho que é um pouco isso, assim. É entender o que que a gente tem e como é que a gente usa isso na potência do que é, né? Uma coisa que eu achei muito legal que vocês falaram é a questão do risco, né? Que envolve no teatro essa questão do risco tanto para o ator quanto para a plateia. Também existe, né? Nessas novas redes. Como você sente? Quais são as diferenças desses riscos tanto no teatro presencial como agora? Cara, eu me sinto mais em risco agora do que no teatro presencial. Porque no teatro presencial convencionou-se que pessoas malucas existem. A gente sabe disso, né? Pessoas malucas podem ir ao teatro e pessoas malucas podem gritar no meio de uma peça. Mas é raro. Vamos combinar. É raro. As pessoas atendem o telefone. Acontece. Aí as outras fazem... Às vezes tem um segurança, sei lá, que vem e fala... Ai, por favor, se você tá, sei lá, no Eva Hersker, vem uma pessoa que fala, por favor, não fale no celular ou tá atrapalhando a luz e tal. Mas assim, o nível de risco é um pouco mais tênue. O que a gente tá fazendo agora? A minha internet pode cair, a internet do Bruno pode cair, a internet do Mauro pode cair. Só aí já são três riscos. O público pode cair e não volta mais. O que acontece? Arrodo. E é um saco. Às vezes tem 20 pessoas, começou, termina, tem 13. Você fala, nossa, eles odiaram. Não, caiu a internet. Não volta mais. Porque pela simples, uma vez que começou o evento, a pessoa não pode voltar. Porque se ela volta com o vídeo aberto, ela entra em cena. Nossa. Então tem esse risco. A gente determinou que os microfones ficariam abertos. É claro que nem todo mundo do público deixa aberto por vergonha ou por timidez ou porque acha que vai atrapalhar. Mas a nossa proposta é que o Mickey fique aberto e que a gente escute a respiração da pessoa, o riso da pessoa, o bucejo da pessoa ou a pessoa falando sobre comida. Né? Então tem o risco dessa pessoa começar a falar muito mal da nossa peça. Ela tá na casa dela, ela pode falar o que ela quiser, né? Tem o risco dessa pessoa gritar. Ah, teve uma pessoa que eu falei, né? Que gritou com a filha, que tem um esporro com a filha e a gente... Porque a pessoa esquece que ela tá sendo ouvida. Ela acha que ela tá vendo um vídeo, né? Então, tem esses riscos todos, né? Tem o risco de ficar muito lento e da pessoa tá vendo na configuração errada. O Bruno Pérez não tem povo explicando uma configuração. Aí, às vezes, a gente recebe foto do público e tá lá todas as caixinhas pretas com o nome das pessoas. E a gente fala, nossa, a pessoa não entendeu a configuração. Tudo bem, né? É. Ou tem o risco da pessoa escolher assistir em speaker view. É um direito dela. Mas aí, tipo, teve gente já que viu uma foto minha do momento em que eu tô lá atrás catando borboleta e a pessoa fala, nossa, que peça é essa? Falei, ah, é o pandas. Aí eu vi, eu não vi essa parte. Aí você fala, é, você devia estar no speaker view. Você viu o Mauro falando sobre a mãe dele e as árvores. Eu tava lá, louca. Eu estou lá. Então, tem vários riscos, né? E eu acho que essa que é a beleza. É, a gente tá vivo, sabe? Assim, pulsando. Tipo, pode dar merda. Muitas as merdas que podem dar. E vamos seguir. E estamos seguindo. Estamos indo. Sim. Eu confesso, assim, eu senti muito mais essa responsabilidade. Eu não sei explicar. Tipo, eu não sei. Eu até tentei pensar sobre isso, né? Eu assisti duas vezes. Semana passada e essa. E eu tentei ver, assim, gente, porque eu fiquei nervosa. Eu não sei explicar, entende? Mas o público fica nervoso. Porque são tantas as configuraçõezinhas que ele tem que acertar. Ele tem que entrar na hora certa. Ele tem que ser aceito. Acessar transmissão. Ok, tá. Aí, daqui a pouco, uma voz do além fala e vai dando comandos. Você fica com medo de errar e de atrapalhar, né? É, exato. Eu lembro que tinha uma contagem regressiva, né? Pra entrar, assim. Aí, eu tava, meu Deus. Tipo, sei lá. Tinha dado 8 e 1. Eu falei, meu Deus, já começou. Eu não entrei, meu Deus. Tipo, eu não sabia. Sabe, eu não sabia como era, assim, o encontro. É muito louco, assim. Tipo, sei lá, dá uma tensão. Parece que você tá participando mais. É, eu acho que essa é uma proposta, Natália. É tornar o espectador mais ativo, sabe? Assim, corresponsável pela brincadeira. Porque é muito cômodo se você tá em casa e você liga e você vê um vídeo que você para no meio e você volta, né? Eu acho que a proposta desse experimento online que a gente tá fazendo é de estar, ao mesmo tempo, atuando para alguém que está ali, ao mesmo tempo, respirando junto com a gente, né? Uhum. É difícil. Tem gente que não embarca. Tem gente que fala, ai, nossa, meu Deus, que saco. Eu não vou ficar aqui, né? Tem gente que não liga o microfone. Tem mil possibilidades, mas a maioria da galera tem curtido, pelo menos. E uma coisa que vocês falaram ontem, é que, por exemplo, eu ir ao teatro, vai, um palco italiano, os atores estão lá e eu estou aqui, né? Então, parece que a gente sente essa distância e, portanto, menos responsável por aquilo. Como se os atores estivessem lá e eu posso aqui assistir, né? Eu estou isento, né? Desse momento. E aqui, não. E aqui, não. É a distância, né? É pertinho ali, né? É. Exatamente. É o que eu falei ontem. Parece que tem uma intimidade maior, né? Por exemplo, eu tô aqui, ó, com a minha cara. Você pode ver tudo, sabe? Ao vivo a gente estaria, sei lá, né? Não, eu acho isso muito interessante porque democrático também, sabe? Nesse sentido. Mesmo no debate eu falei aquilo, olha, a gente tá aqui de igual. É uma relação horizontal. Eu tô falando, se vocês me perguntaram alguma coisa sobre a peça, mas eu também tô perguntando coisas pra vocês, vocês estão se colocando. Tá todo mundo de igual, né? Eu não tô em cima do palco, no tijolinho, falando da experiência, da concepção. Não. A gente tá aqui trocando uma ideia no Zoom. Cada um em casa, né? Existe uma coisa maior. Estamos todos no estado de pandemia, né? Agora tá um pouco mais flexível. Algumas cidades as pessoas estão saindo mais. Hoje meu irmão, Itajaí, mandou foto deles lá na praia. Eu falei, ah, muito bonito, né? Eu aqui morrendo de inveja. Pra eles tá mais suave, né? Não são tantos casos ou sei lá o quê. Estão lá na praia sem máscara. Eu tô aqui em casa. Pois é. Também. Estamos juntas aqui. Essa questão da responsabilidade do público. Como você acha que a gente pode fazer esse movimento não se perder quando a gente voltar pro teatro ao vivo? É uma ótima pergunta. Eu não sei, cara. Eu acho que... Vamos ver até lá. Porque eu realmente não sei. Eu não conseguiria te dar uma previsão. E olha que a gente tá imerso em escrever Zé Renato até quarta-feira, Proac, tá tudo aberto, né? A gente fica fazendo umas simulações bizarras, né? De projetos que vão acontecer no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4. Você fala assim, gente, quanto que é o mês 1? Adoraria saber, né? Tipo, não tem perspectiva de que o nosso projeto vai começar em, sei lá, agosto do ano que vem? É o mês 1? Júlio, não sabemos, né? Então, é um tanto de não sabemos que a gente tem que construir isso, Natália. Essa permanência, se a gente quiser, entendeu? Eu acho que o que a gente tá fazendo lá nos Pandas, eu e os meninos e muitos outros grupos também, Sátiros e outras companhias que estão já... O pessoal do Francis Bacon, as meninas que estão fazendo Bergman também, Adriana. Tem muita gente, o Moacir Chaves no Rio, os meninos do Complexo Duplo. Nossa, tem uma galera que eu super divulgo e incentivo que assistam, que estão no teatro online também. A gente tá tentando formar um público. Quando lançaram os Céus, eu fazia Casa de Orates lá no Tapa. A gente ia pros Céus da Marta lá no começo, né? E a gente levava, às vezes, uma hora e meia pra chegar no céu e fazia as peças, e era formação de público, né? De certa forma, a gente tá fazendo isso. E não é à toa que grande parte do nosso público não é da classe teatral. Eu convido a classe teatral. Convido e faço questão de convidar, porque eu sei que os meus pares não estão sendo remunerados. Se eles estão, me contem porque eu também quero, né? Então, eu convido a galera da classe teatral, mas a maioria das pessoas que pagam ingresso e vivência são pessoas meio do corporativo, entendeu? Pessoas que estão querendo ter algum entretenimento, né? Já que não pode ir pra restaurante e tal, cinema. As pessoas estão meio que... Aquela galera que é no cinema tá vindo ver os pandas. Isso é maravilhoso, porque essas pessoas não estavam indo ao teatro me ver em Chernobyl, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que tem um ganho. Eu acho que a permanência, tentando responder a sua pergunta, é através do tempo. Quanto mais tempo a gente ficar fazendo esse teatro e tiver demanda de público, talvez, quando tudo voltar ao normal, a gente estabeleça a continuidade desse movimento, né? Sim. Uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente essa, sim. Eu acho que você meio já respondeu, mas vou fazer pra gente falar mais sobre isso. Eu tenho visto, assim, tipo, muitas pessoas da classe teatral, tipo, conversando, falando sobre teatro, né? Nós mesmas aqui, agora. Conversando sobre o teatro, problematizando o teatro. Sei lá, a gente tá sentindo muita falta do teatro, né? Assim, você acha que o público também tá sentindo falta do teatro? Você acha que tem essa importância? Você tem visto, assim, uma necessidade do público? Algumas pessoas com quem eu convivo, que não são da classe teatral, me falam muito da falta de ir ao teatro. Não só ao teatro, mas do entretenimento, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir a um show. As pessoas falam sobre isso. Eu acho que as pessoas que mais falam de teatro são as pessoas da classe, né? Mas, é... Não sei. As pessoas que não têm nada a ver com o teatro que eu convivo, elas falam desse cerceamento, sabe? Poxa vida, hoje eu queria ir lá, ir no show, num show de música, ir numa casa de samba, né? Ver uma peça, depois jantar. As pessoas falam, sabe? Eu acho que existe essa demanda. Afinal de contas, São Paulo é uma das cidades no mundo, acho que depois de, sei lá, Nova York, Londres, que mais tem peças em cartaz, né? Essas peças estão em cartaz porque há uma demanda de público. Sim. Todas são vazias. A gente não é maluco, né? Quer dizer, a gente é maluco. A gente não come cocô. Pelo menos não come aqui. Existe uma demanda, né? Uhum. Não, e é... Eu fiz assim no Instagram. Eu sempre falo dos meus amigos. Eles até ficam irritados comigo. Mas eu fiz muito pra mostrar pra eles, assim, que ir ao teatro é uma possibilidade, sabe? De encontro e tudo mais. Tipo, assim como eu vou ao cinema, eu posso ir ao teatro. Tipo, é um programa legal, né? Então, essa coisa de ir até lá, depois de jantar, conversar sobre. É um ritual, né? Eu acho que as pessoas sentem falta desse ritual. Independentemente se é o teatro, se é o cinema, né? Se é o show, né? Sim, completamente. O nome disso é entretenimento. O ser humano precisa. Eu amo ver os filmes, as séries da Amazon Prime, Netflix, HBO. Eu tenho tudo aqui. Só que assim, isso não me basta. Não me preenche completamente. Eu assisto quando eu vou dormir, sei lá. A partir de onze e meia, eu começo a ver uma série. Mas eu preciso ir ao teatro. Eu preciso ver os filmes. Eu sinto muita falta. Quando começou a ter outras peças... Eu lembro quando eu assisti o Onde Estão as Mãos Agora. Não sei se você viu. Clube. Karen Coelho, do Rio. Direção do Moacir Chaves. Quando eu assisti, eu tive uma crise de choro. Porque eu falei, cara, não é só que é bom. Mas eu tô me sentindo abraçada. Porque eu tô me sentindo menos maluca. Sabe, assim, de ver que essas pessoas levaram um puta tempo ensaiando isso. Levantando sério, entendeu? Porque teatro é repetição. Não é porque é online que você chega lá e faz qualquer coisa. A gente ensaiou pra caramba pra chegar naquele resultado final dos pandas. Pra caramba. Aliás, assim, foi o que ocupou a minha quarentena no começo, sabe? Eram quatro horas todo dia, às vezes cinco, seis. Quando terminava o ensaio, eu e o Mauro, a gente ficava trocando mensagem. Discutindo aquela parte. Não, eu acho que você tem que falar mais rápido. Não, eu acho que você que tá falando rápido. Não, tem o delay do Zoom. Sim, tem o delay do Zoom. Eu tenho que começar a falar no meio da sua frase. Coisas que não são do campo do teatro normal, entendeu? Mas é ensaio. Né? Ensaio de teatro. Exato. Eu acho... Acho admirável quando eu vejo outras iniciativas e me sinto, assim, abraçada, sabe? Assim, tipo, nossa, eu não tô sozinha. As pessoas tão fazendo. Então tá uma beleza. Tô todo mundo fazendo. E eu tô louca pra poder assistir tudo, né? Hoje, pra você ter uma ideia, a peça é às oito. Termina com um debate, sei lá, dez. Nove, hein? Eu vou sair. Não adianta gritar, Mauro, se você estiver aí, você não está com a fala agora. Eu vou sair e eu vou pra ver a peça da galera do Rio, que são os meus parceiros que estão fazendo o Legião Urbana, aquele álbum Dois Mundos. Uhum. Eles vão ter a apresentação, o episódio dois, da peça deles, que tá dividida em número de episódios no número de músicas que tem o disco, né? É o pessoal que fez o Cabeça Dinossauro no Rio. Não sei se você ouviu falar. Enfim, é uma galera super bacana. E aí, hoje, eu vou migrar da minha peça pra assistir a peça deles. Porque, tipo, é só hoje, tá na minha agenda e eu não quero perder. E é ao vivo. Não quero ver link. Não tem link. Tem que ver, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz, semana passada, que realmente foi um programa, assim. Eu lembro que eu falei pros meus pais, ai, eu vou ao teatro hoje. Aí eles, ai, que máximo. Tipo, não sei. A gente meio simulou. Sabe esse faz de conta verdadeiro? Foi muito legal, assim. Exatamente. Eu lembro que eu tava muito diferente, sabe? Passei um rímel. Falei, nossa, coloquei aqui. Apaguei a luz. Aí trouxe minha... Sabe? Foi muito legal, assim. E a coisa do terceiro sinal que tem. Eu falei, meu Deus. Quando deu o terceiro sinal, eu arrepiei. Eu falei... Nossa. Quando aconteceu uma vez que eu não consegui, eu não entrou. Deu um problema no pau no programa. Quando não entrou o terceiro sinal, eu falei assim, gente, eu não vou entrar em cena. Não, foi muito legal, assim. Tipo, o ritual mesmo. E eu acho que a grande questão dessa discussão, enfim, é que é isso que a gente pode fazer agora. Exato. 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 Eu não tô aqui pra discutir o nome das coisas, gente. É o que dá, é o que temos. É... O Bruno falou isso ontem, né? Tipo assim, entre fazer o que a gente tá fazendo e não fazer nada... Gente... Eu não tenho ninguém que discutir, entendeu? Estamos fazendo. Estamos propondo alguma coisa. Sabe? É uma proposta. É o que dá pra fazer agora. Usando da melhor maneira as ferramentas que a gente tem, sabe? E se divertindo e convocando o público pra falar. A gente tá tendo... Ontem você viu, né? A gente tá tendo uma quantidade muito grande de aprendizes das fábricas de cultura. Sim, muito legal isso. Eu não tinha tanta gente antes vendo os meus espetáculos. Quer dizer, quando eu tava em cartaz na Oswald, sim, tinha muita gente... Muitos professores que indicavam os alunos irem pra Oswald pra assistir. Mas a gente sabe, são lugares nos extremos cantos de São Paulo. Então, a pessoa tem que ter mobilidade, né? Tudo bem. Ela pega um transporte público pra ir. Aí, depois... Ah, o Vitor que assistiu ontem tá aqui. Ah, verdade. Ah, garoto. Tô falando bem de você, tá vendo? Como foi especial. E era ele sozinho. Mas, às vezes, tem tipo assim umas 5, 6 pessoas. A gente tem um acordo meio que tipo uns 10 convites por noite, né? Pra ver os pandas. Uhum. Cara, eles dão uns retornos pra gente, assim. Os orientadores, né? Conversam com eles porque isso entra dentro das atividades deles, né? Eles não tão podendo se reunir nas fábricas. Então, tem algumas atividades que são saídas. A saída é ver a peça tipo pandas, né? Ou outra espécie de 6 mil cartazes. E aí, os alunos dão um feedback escrito, né? E quando eles passam pra gente esses feedbacks, cara, é de chorar. É muito especial, sabe? Muito, muito especial. Porque se você pensar, né? Num jovem que mora, não sei, num lugar bem distante, né? Do centro. O tempo que ele leva pra chegar pra assistir uma peça que vai terminar, sei lá, 10h30. E o transporte pra ele não estar. Sendo que no dia seguinte, provavelmente, ele trabalha muito cedo. É claro que ele vai ver menos espetáculos. Ele tá querendo se formar como ator. Então, é uma possibilidade ótima, né? Assistir um espetáculo online de casa. Eu tenho consciência que nem todo mundo tem acesso a equipamentos, a celulares high-tech. Mas essa é uma peça que, tipo assim, se a pessoa consegue ter um WhatsApp e a grande maioria das pessoas se comunicam com o WhatsApp, pela Simpla, a pessoa consegue assistir sem necessidade de ter uma mega, ultra, sabe? Quando as pessoas caem, nem sempre é por essa questão, sabe? Mil possibilidades da pessoa cair, inclusive a bateria, né? É, exato. O celular ficou escuro, eu tenho que ficar tocando, né? Ah! Tudo isso vai dizer que eu acho que é isso, tá atingindo, tá chegando, entendeu? Nas pessoas. Isso é muito especial pra gente. — Essa questão, tipo, dessa discussão, né? Que eu vejo muitas pessoas... Isso não é teatro. Eu até tenho conversado com pessoas que acham que não é... Que talvez não seja uma boa coisa. Por que que você acha que... Tipo, o que de negativo você acha que isso poderia trazer pro teatro? Você sabe, assim? — Eu vou ser bem sincera com você. Eu acho, e eu tenho muitos amigos pares meus que no começo falavam muito isso, tipo, não é teatro, não quero ver, me recuso, ai, não tenho paciência e tal. Eu acho, sem julgamentos, que isso é uma resistência do ser humano. Não tô julgando. Uma resistência mesmo, sabe? Eu senti isso, inclusive, conversando com a Clara, que é uma das pessoas que eu mais amo no planeta, minha camarada, uma pessoa com quem eu mais fiz peça na vida, a Claria, a Clara Carvalho. No primeiro momento que ela viu os pandas, eu acho que ela fez assim, sabe? Quase uma coisa assim tipo, eu não quero fazer isso. Mas ninguém tá dizendo que ninguém tem que fazer nada. E aí ela viu de novo depois. E aí ela me deu um outro retorno. Sabe assim? Do tipo, é muito interessante isso que vocês estão fazendo. E ela viu o olhar do autor vendo o Matheus Nier. Na noite que o Matheus, no dia que o Matheus veio. Que o que o Matheus falou foi isso. Vocês são loucos. Vocês são completamente loucos. Que bom. Que bom. Porque a minha personagem e o meu personagem agora estão felizes. Porque eles continuam podendo existir. Né? Se vocês não estivessem fazendo, eles não estariam existindo. Então, eu acho que tem uma resistência. Uma negação. Sabe assim, quando você nega? Não quero. Não tô em pandemia. Não quero. Tudo vai voltar ao normal amanhã. Gente, não vai. Já entendemos que não vai. Já passou o amanhã. Já foram quatro meses e a gente não sabe quando volta. E às vezes eu acho que é assim. E posso dar esse retorno de coração também pra uma experiência linda que eu tive com a Noemi Marinho agora, que me dirigiu numa leitura do Rede de Leituras. Quando a pessoa não sabe alguma coisa, ela naturalmente acha que não gosta. Ela não sabe. A gente não sabe, entendeu? Lidar com aquilo. As pessoas acham que é extraterrestre o que a gente faz no Zoom, de mudar o fundo. O ser humano aprende as coisas, entendeu? Quando eu fui pro Lecoque também, eu achava que eu não ia saber fazer aqueles malabarismos todos. Você repete, 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 repete e você aprende. E aquilo passa a ser uma segunda natureza, que nem dirigir um carro. Entendeu? Primeira vez que o Tolentino me falou que eu precisava falar grave, eu não podia mexer minha sobrancelha, eu não podia mexer nada, eu não podia nada. Eu falei, gente, eu sou incapaz de chegar nesse resultado. E cheguei em muitos espetáculos. Uhum. É a capacidade, no começo da conversa, de se abrir, né? E de experimentar e de tentar ir chafordando, né? Tentando-se de uma certa forma. Porque é isso. A pessoa fala, eu não sei mexer no Zoom. Tá, a gente senta e aprende. Tem gente que não consegue entrar na Simpla. Então, me fala o que está acontecendo. Vamos tentar. Pode ser que seu e-mail seja um e-mail antigo, o cadastro, você não tem a senha. Ah, então foi esse o problema. Pode ser que você tenha clicado entrar com o Facebook. E aí você não sabe a senha do Facebook, você também não quer mudar, porque ela já está no seu computador, tá? É mágico. Você não precisa pensar em senha. Tá, então você não vai conseguir ver a peça. Mas uma hora você acaba entendendo como é que faz para acessar, entendeu? E, de novo, não existe só essa forma que a gente está fazendo de fazer teatro. Eu já vi coisas muito legais que não tem troca de fundo, que não tem doideira, sabe? É o ator fazendo. Essa peça do Rio, onde estão as mãos agora, é um estudo bequitiniano, quase assim, sabe? É a relação da mão dela com a tela, pouquíssimos deslocamentos, um cenário realista no fundo, e está tudo certo. E é teatro da melhor qualidade, sabe? Sim. Eu acho que é isso um pouco. Acho que essa resistência vem disso, sabe, Natália? Eu conheço muita gente que não viu os pandas e não gostou. Odiou, achou horrível, mas não viu. Isso foi ótimo. Uma foto. Achou? História em quadrinhos, hein? Eu fui. Não quero. Isso aí eu não quero. Não é teatro, não é teatro. Tem gente que acha que o pandas é teatro infantil. Porque viu foto. Eu vi duas coisas que eu achei interessantes, assim, de pessoas que acham que isso não é teatro. A primeira, uma pessoa falou, ah, eu acho que nesse momento a gente tinha que, ao invés de já querer resolver e fazer alguma coisa, acalmar e deixar esse momento chegar, sabe? Não ficar, ai meu Deus, com essa ansiedade de produzir e tudo mais. Isso eu acho interessante, tipo, essa questão de pensar sobre, vai, pensar nos problemas que o teatro tinha, como a gente vai se organizar para quando a gente for voltar, né? E uma segunda coisa que eu ouvi é uma pessoa que vai, uma pessoa que nunca foi ao teatro e vai ver isso. Será que ela vai falar, ah, então eu não, então teatro não é para mim. Só que ela, isso não é teatro, né? Teatro é muito diferente. E aí, sobre essas duas questões, eu fiquei pensando o seguinte, em relação a essa última, é que isso, por mais que a gente fale teatro e tudo mais, teatro é diferente. É o que você falou, essas duas coisas coexistem, né? Não são, elas não são, eu não vou substituir uma pela outra, né? Então, acho que isso que é legal, por exemplo, no Pandas, que isso fica muito claro, sabe? Que vocês não estão imitando um teatro, entende? Então, é um jeito, é um jeito de eu conhecer um texto, por exemplo, que eu não conhecia. É um jeito de eu conhecer atores, né? Que eu não conhecia. Então, acho isso legal. E em relação a pensar, assim, ter esse momento de, sei lá, contemplação, né, sobre as coisas, não sei. Eu realmente, sobre isso, eu não sei, assim, até que ponto, hoje em dia, né, com o mundo que a gente vive, isso é possível. Será? O que você acha sobre isso? Acho uma ótima colocação. E eu acho assim, duas coisas que me ocorrem com essa sua fala. Uma, os seres humanos, felizmente, são completamente diferentes entre si. Eles têm naturezas diferentes, históricos diferentes, tudo diferente. Então, eles reagem de forma diferente a cada acontecimento no mundo, né? Então, a gente não pode pensar ingenuamente de uma forma, tipo assim, agora é o momento que todos nós vamos pensar e vamos sentir. Quem são todos nós? Todos nós é uma coisa um pouco, né, abstrata. Eu não sei o que eu acho no todos nós, né? Agora é o momento de nos ouvir. Eu concordo. Foi o que eu fiz em março. Talvez eu tenha um metabolismo, né? Tem gente que faz mais cocô, não tem isso? Talvez eu tenha um metabolismo um pouco mais acelerado. Talvez eu tenha tido um momento de pensar, refletir e ler um texto. Porque quando a gente começou a fazer o Pandas, eu não achei que eu ia ficar em cartaz quatro meses. O Mauro perguntou, você conhece essa peça? Eu respondi, não. Vamos ler? Vamos. Vamos ler no Zoom? Vamos. Aí vem um edital do Itaú Cultural. E a gente sabe que os editais propulsionam projetos. Uhum. Edital aberto, que vai dar algum dinheiro para uma pessoa que estava recebendo dinheiro e que vai parar de receber dinheiro. Eu vou escrever alguma coisa nesse edital. Para mim, é um pensamento de lógica. Sim. Eu já estava lendo esse texto com o Mauro. Aí a gente falou, então, vamos elaborar isso para que isso seja filmado para a gente mandar para eles. Olhando sobre essa perspectiva, eu não vejo como um movimento ansioso. Eu vejo como um movimento de causa e consequência. Mas eu não invalido em nada as pessoas que quiseram parar e sentir. Elas estão fazendo agora. E está maravilhoso. Muita gente está fazendo agora. Meu pai escreveu, não precisa refletir parado. Não, eu concordo com você, Antônio. Eu sou dessa turma que não reflete parado. Eu fui refletindo na ação, entendeu? Uhum. Por que eu falo que as pessoas são diferentes? No dia 16 de março, eu estava em plena atividade. Eu estava filmando toda madrugada durante, sei lá, quase uns 10 dias um super curta-metragem que eu acabei de postar. Olha lá, vai tomar um banho, fica dando satisfação para a gente. Eu sei que eu vou passar tempo para você depois. Boa peça hoje. Amo essa pessoa. Eu já tomei banho, tá, Mauro? Então, eu estava em ebulição, Natália. Eu estava fazendo cinema. Eu estava em virada. Você sabe que quando você vira à noite filmando você fica mais acelerado, muda tudo e tal. Na terça-feira, que eu não tinha mais o que filmar porque eu estava em casa e acabou as filmagens no dia que não podia mais e máscara... O meu corpo estava pedindo mais. E não é à toa que eu comecei a fazer uma websérie com a Larissa, que é o Nós e que estamos na segunda temporada, entendeu? Isso foi a forma como eu reagi. Mas, de maneira alguma, eu julgo ou critico as pessoas que pararam e sentiram. Mas, agora, elas estão gerando conteúdo. Olha a quantidade de webséries que tem agora. Eu estou recebendo, tipo assim, duas, três por dia para curtir as páginas. Eu curto todas. Eu vejo tudo. Eu sou consumidora do que os meus pares fazem. Eu faço questão de ver tudo, sabe? Então, eu acho que não dá para generalizar. Cada um reage de uma forma. Não dá para, como classe, a gente achar eles são errados porque saíram fazendo, são ansiosos. Não, eles são eles. Vocês são vocês. Cada um reage de uma forma, né? Agora, sobre o prisma que você coloca de que uma pessoa vai ver uma coisa, tipo os pandas, e ela vai achar que aquilo não é teatro. Outra máxima que eu tento agora, com os meus 45 anos, ter como guia. Um, as pessoas são diferentes. E dois, você não pode achar que você tem qualquer controle sobre o outro. Você é você. O outro é o outro. A experiência que o outro vai ter quando ele vira uma peça como pandas é do outro. Muita gente de cinema que não vê teatro está vindo ver os pandas porque o Bruno é do cinema, porque é uma linguagem híbrida, e as pessoas estão amando teatro. Elas não iriam no Aliança, ou na Hoje, ou no Eva. Porque, a princípio, não era do interesse delas. Então, ao invés de pensar que eu posso estar afastando um público potencial de teatro, porque eles vão ter uma primeira experiência de uma coisa que não é teatro, eu polianamente penso. Eu estou aproximando pessoas que não iriam ao teatro e vão ver uma experiência híbrida. Porque em nenhum momento a gente diz que aquilo não é uma experiência híbrida. A gente mistura audiovisual com teatro. Porque, desculpa, é audiovisual, mas assim, eu jamais vou fazer um filme que eu vou atuar como eu atuo nessa peça, porque o diálogo da peça é completamente absurdo. Então, a linguagem é teatral. Quando eu vou lá pro fundo e eu caço borboletas, ou quando eu vou... Finge que eu estou ouvindo na parede, não sei o que e tal, eu estou numa linguagem quase parcesca. Estou flertando ali com a farsa, entendeu? Eu não faria isso no cinema. Então, assim, não me vem dizer que é naturalista. Não é naturalista. É teatral. Mas é comedido. É condensado. Porque eu não vou sair gritando pras pessoas que estão com fone, entendeu? Eu estou focada. Então, eu acho que é um pouco assim... Sei lá, tinha fotografia, veio o cinema. Ai, meu Deus, aquilo vai roubar a fotografia. Ai, meu Deus, aquilo vai roubar o teatro. São coisas que coexistem e que tem a sua beleza individual, sabe? Sim. Então, eu não estou em nada culpada, intrometida ou louca de estar fazendo uma coisa que, tipo, sei lá, está tirando o público e ir ao teatro. Desculpa, gente. O público... Eu não tenho controle sobre o público, entendeu? Eu faço pandas com o maior amor e com a mesma qualidade artística com a qual eu faço os meus outros projetos. Exatamente. Eu sou uma atriz do mercado, estou aí, estou na ação, atuante, entendeu? Tenho o meu espaço conquistado. Então, de forma como eu me sinto infringindo o teatro ao fazer uma coisa que é online. Eu me sinto viva, potente e não adoecendo. Entende? Sim. E são essas duas coisas que você falou, acho. Uma é... Pode gerar uma curiosidade das pessoas, o teatro. Tipo, esse tipo de teatro pode atingir pessoas que começam Ah, será que então quando acabar isso eu vou ao teatro? Tipo, pode gerar uma curiosidade, né? Para essas pessoas. Exatamente. E uma coisa muito importante que você falou, acho, que é justamente essa questão da qualidade, né? Assim, mesmo que seja online, eu acho que isso incomoda algumas pessoas de verem muitas pessoas pegando um texto aqui lendo, ah, tipo... Ter essa qualidade é imprescindível em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Tem uma leitura no meio de leituras anteontem, eu e a Fernanda Viacava, a gente decorou o texto. Uhum. Ah, é leitura. É leitura, mas eu sou atriz, eu decoro. É... Enquanto tiver memória no HD, te decora... O texto estava lá no fundo, mas assim... De base, entendeu? Sim. Mas a gente saiu como se a gente fosse estrear. Pelo prazer. Eu quero fazer essa peça, é uma peça que eu quero fazer, mas... Por que que eu vou me privar de fazer bem uma coisa? Por que que eu vou pegar o papel e vou ficar... Não vou. Não estou julgando quem faz isso, mas essa é a minha forma de operar. Sim. Entendeu? E acho que como no teatro presencial, né? Existem coisas com qualidade e sem qualidade, né? Sei lá, acho que... Eu fico muito pensando, né? Eu falei, ah, vamos fazer essa live para discutir isso. Só que eu fico pensando, até que ponto... Até que ponto isso é uma discussão? Tipo... Entende? Até que ponto... Não, eu acho que é uma excelente discussão. Porque eu acho que a gente tem que ter muita generosidade com os nossos pais. Sabe? E... Eu sou daquela turma, assim... Se algo está incomodando alguém, vamos conversar sobre, né? É... Mas eu acho que tudo é uma questão de tempo. Sabe, Natália? Eu acho que, aos poucos, as pessoas estão chegando. Elas estão chegando. É só você olhar. Qualquer guia online de teatro online agora, você vai ver que é uma quantidade... Assim, sei lá, elevada a milésima potência da quantidade de iniciativas que está tendo agora, sabe? E eu acho que essas iniciativas vão atrair cada vez mais pessoas. E aí não tem como voltar atrás, entendeu? Agora, é óbvio que assim que o palco estiver liberado e todos nós estivermos vacinados, é óbvio que vai todo mundo voltar para o palco. Não tem esse risco. Imagina. É... E achar um pouco o medo do novo, né? Talvez, também. Não sei. Nessa... Sei lá. É... Não. Pensa comigo. Dá medo. Antes eu teve o primeiro, sei lá, celular mais assim... Eu tinha medo de não saber mexer. É. Eu tinha medo de fazer merda, entendeu? É do humano isso. Está tudo certo. A gente tem medo. Mas eu sou da turma do tipo... Do looping, da roda gigante, da montanha-russa. Entendeu? Eu quero tipo... Ah, tá. O que eu não sei fazer? Isso me interessa. O que eu não sei fazer. Tanto que, às vezes, as pessoas me convidam para projetos que eu não aceito. E não é porque o projeto é ruim. É porque aquilo eu já sei fazer. Uhum. Aquele personagem eu já fiz 30 vezes. Sei lá. Quando eu estava no tapa. E eu não quero mais fazer. Eu quero fazer outro. Ah, não é para sua cultura. Vamos ver. Vamos ver se é. Vamos testar. Pode ser que, depois de tantos meses de temporada, eu falo... Puta, pode crer. Eu não tinha nada que tenha feito aquele papel. Mas, entendeu? É como você encara um pouco a vida, sabe? Sim. Um pouco nessa, assim. Do tipo, o que eu não sei, eu quero aprender. Sim. A gente tem 6 minutos agora para finalizar aqui. Abre papel. O pessoal falou um monte de coisa aqui, mas eu não conseguia ler. É fantástica. Eu sou muito ruim com isso. Eu não consigo olhar, tipo, e ver as minhas perguntas. Porque eu tenho uma... Eu escrevo aqui minhas perguntas. Aí eu olho assim, ó. Tipo, para meio... Não olhar. Gente, você está muito organizada. Você fez jornalismo? Não. Eu faço direito. Eu estou no quinto ano. Ah, é direito. Pois é. Bem legal. É... Eu queria te perguntar duas coisas finais. A primeira, eu queria que você falasse um pouco onde está a peça para as pessoas poderem assistir, comprar, falar sobre isso. Enfim, fala isso e depois eu faço a última pergunta. Vamos lá. É... Vou tentar escrever aqui, mas eu vou falar antes. A gente está na Simpla. S-Y-M-P-L-A. Simpla. Como se fosse Simpla. Simpla com Y, né? Simpla.com.br barra pandas. É... Mas também, qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, entra no meu Instagram, que é esse meu nomezinho que está aí em cima. Nicole Underline Cordery. E eu posso tirar as dúvidas. A princípio, como é que a gente faz? Quem está podendo pagar, a gente cobra o ingresso. Quem não pode pagar, entra em contato com a gente e a gente convida. Porque a gente entende que é um momento em que muita gente não está recebendo. Então, por dia, a gente dá uma quantidade grande de convites. E as pessoas que falam, bom, eu estou recebendo meu salário todo mês e eu estaria indo ao cinema, então eu vou pagar 20 reais para ver essa experiência. Então, fica aí o convite para vocês. Quem não está podendo pagar, entre em contato comigo no meu Instagram, no Direct. Então, pela peça, é pandas ou era uma vez Frankfurt. Esse é o Instagram da peça. Pode entrar lá no Direct. Sou eu que cuido do Instagram, então pode falar comigo. E a gente gera. A gente faz sextas e sábados às 8h até o dia 30 de agosto. A gente está em cartaz na Simpla desde o dia 8 de maio. Antes, a gente fazia no Zoom direto. E a Simpla tem ajudado muito a gente a organizar essa plataforma dessa forma, que a pessoa pode pagar ou pode não pagar, né? Uhum. Então, acho que é isso. Minha amiga colocou aqui o link, a Gabi Westfall. Então, qualquer coisa. Depois eu coloco também no Instagram, nos stories. Ó, não precisa nem de tudo. O era uma vez em... Se digitar só barra pandas, aparece todas as... Bonitinho. Vocês estão limitando o número de atendentes? Sim, estamos limitando. Sabe por causa de quê, Vicente? Porque... Você viu. Tem aquele... Toda a introdução do Bruno para entender se todo mundo entrou na mesma configuração. E tem no final bate-papo. Quando a gente faz um bate-papo que tem mais do que 30 pessoas, fica aquela segunda fileirinha, né? E nem todo mundo se vê. E nem todo mundo se sente à vontade para falar. Acaba que fala mais as pessoas que são mais extrovertidas. Então, em geral, a gente tem feito para 25 até 30 pessoas no máximo. Quando passa disso, aí fecha o sistema, né? Mas a gente tem uma média de 20 pessoas, viu? Nunca tá tipo assim... Ai, que loucura. Não consigo assistir essa noite. Não. Tá tendo 20. Quase toda noite. Sendo que desses 20, alguns caem. Ou não conseguem entrar. Ou descobrem em cima da hora que não sabem a senha. Então, tem esse processo, né? É... A gente tem três minutos. Então, eu preciso ser rápida. Vamos lá. Antes de perguntar, vou deixar isso. É uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas aqui. Com a pandemia, com essa questão das redes sociais, né? Desses formatos digitais em ascensão. Com essa crise política e econômica que a gente tá vivendo no nosso país. Como você vê o futuro do teatro brasileiro? Nossa, tem que abrir outra live. Mauro vai me matar. Exato. Cara, eu juro por Deus que eu não sei. Eu vejo assim... Eu vejo como eu sempre vi na Guerrilha. Porque os pandas a gente tá fazendo na Guerrilha. O nós... A websérie que eu faço é na Guerrilha. O que que eu chamo de Guerrilha? Eu... A gente investe no que a gente tá fazendo. E a gente convoca. Eu acho que os artistas que... Que fazem arte... Porque eles não conseguem fazer outra coisa. Uhum. Se falar... Não vai ter nunca mais dinheiro pra você fazer arte. Eu vou ficar muito deprimida. Mas eu vou continuar fazendo arte. O que que eu vou fazer? Exato. Então, assim... Eu espero de coração que o governo mude. Que as coisas sejam cíclicas. Que o ser humano melhore. E que a gente tenha políticas públicas adequadas ao nosso potencial de criação. Entendeu? Eu espero de coração que isso aconteça. Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que continuar gerando cultura. E fazendo cultura. Porque... Sinceramente, assim... Ficar parado em casa. Aguardando verba pública. As pessoas vão adoecer. E elas tem que escolher na vida. Se elas querem adoecer. Ou se elas querem... Atuar. Entendeu? Produzir. Dar cara a tapa. Sabe? Nem tudo que eu fiz como artista é incrível. Genial. E maravilhoso. Tem coisas que eu errei feio. Mas eu continuo fazendo. Sabe? Então, sobre o país é fazer, fazer, fazer e fazer. E se falar. Eu acho que isso que você está fazendo, Natália. É uma excelente resposta à sua pergunta. Você está gerando a comunicação. Você está gerando o contato entre as pessoas. Sabe? Voltando ao começo da conversa também. É o momento da gente se juntar. A gente está em pandemia. Mas a gente está aqui. Eu estou tendo muito mais, assim... Contato e contato com o meu público do que eu tinha antes. Eu também. Eu queria te agradecer. Vai acabar aqui. Eu estou... Tudo bem. E eu te agradeço muito. E merda hoje para a peça. Que é daqui a pouco. 8 horas. E é isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso que está lindo. E eu acho que é... Esse é o caminho. É o encontro. E é o diálogo. Exatamente. Obrigada. Todo mundo ali entrou. Minha luz está acabando. Minhas preparações. Beijo. Boa peça. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.